Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e nós vamos para a quarta e penúltima parte da história do Chevrolet Opala. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta. O Pala, fizemos o carro. Você o fez líder. Seja feliz no Chevrolet, veja o país no Chevrolet, sempre uma vantagem a mais. Nos primeiros capítulos da história do Chevrolet Opala, vimos sua origem, seu lançamento no Brasil, o lançamento do Chevrolet Opala Caravan, a entrada no segmento de governo efrutista, tanto do Opala Sedan como da Pirua Caravan, a chegada do motor 250S e a evolução da linha. Foi citado no último capítulo estudos do Chevrolet Opala modelo picape em 1974. Internamente, a engenharia da GM trabalhava no projeto V80 de uma picape com a estrutura do carro médio, motor seis cilindros e tração traseira. Esse protótipo ficou conhecido como Opalete, nome dado pela imprensa especializada da época. Em função do resultado de clínicas com potenciais compradores e por medo de perder clientes da C10, o projeto foi cancelado, já que demandaria também muitas adaptações e ferramental distinto. No fim, a picape do Opala não foi longe, sequer avançou para os testes de durabilidade e foi destruído pouco tempo depois. Nessa mesma época, foi construído em São Paulo o primeiro pace car brasileiro para prestar assistência às corridas em Interlagos. Era uma picape não oficial, derivada do Chevrolet Opala. Obra de Eduardo Melo Jr., o Tato, assessor da equipe Hollywood, o carro para socorro nas pistas foi feito a partir de um Chevrolet Opala 1969 e mereceu reportagem do jornal O Globo em 24 de julho de 1974. Em 1975, a General Motors do Brasil comemorou 50 anos no país, utilizando um Chevrolet Opala em sua propaganda. O Programa Nacional do Álcool, Proálcool, instituído pelo governo de Ernesto Geisel em 14 de novembro de 1975, conseguiu desenvolver o primeiro biocombustível comercial do mundo, o álcool hidratado à base de cana-de-açúcar. Em 1976, o governo testava carros a álcool sob sigilo, mas a revista AutoSport, na sua edição de agosto de 1976, apresentou um teste de um Chevrolet Opala utilizando o álcool como combustível, para analisar seu comportamento, que foi muito comprometido em função da falta de preparação mecânica adequada. A GM também fez um protótipo de uma perua caravan com acabamento esportivo, na cor preta com diversos detalhes em vermelho e rodas de liga leve, que nem chegou a ser apresentada no salão do automóvel, pois foi vetada por um diretor da GM que não gostou da versão. Em meados de 1977, a pintura dos motores passou a seguir uma nova ordem, sendo que os motores 151 e 151S passaram a ser pintados de verde no lugar do azul Xingu, e os motores 250 mudaram de laranja solar para o mesmo verde, sendo que a produção de motores deste ano contemplou as duas ordens. Apenas o motor 250S continuou sendo pintado de vermelho cereja. No final de 1977, a GM do Brasil apresentou a linha 1978 dos Chevrolets Opala e Caravan. Nova grade dianteira, novas calotas, de formato achatado e cromadas, com diferencial da parte central, cromada para as versões de entrada e com o centro pintado de preto para as mais completas. Coluna de direção absorvente de energia, que se rompia no caso de impactos, evitando a invasão do habitáculo. Item obrigatório pelo Conselho Nacional de Trânsito a partir de primeiro de janeiro de 1978 para todos os carros produzidos no Brasil, e a volta da alavanca inibidora de travamento da direção com o carro em movimento, que fazia a direção ficar livre caso o carro continuasse rodando após um impacto. As principais modificações da linha foram o novo volante e mais uma opção de revestimento interno, na cor Vinho, apelidado de Chateau, que poderia também ser em preto ou marrom, e os painéis de porta e laterais com um novo revestimento. A linha SS do Chevrolet Opala teve mais algumas mudanças, como o novo posicionamento das faixas, saiu a pintura preta na parte inferior da carroceria, e entrou essa pintura no painel traseiro, ganhou espelhos retrovisores em formato de cone e também do lado direito, e recebeu moldura dos faróis em preto com contorno em prata. Surgiram duas novas versões da perua Caravan, a SS, que seguia o visual do Chevrolet Opala SS, e a versão Comodoro, que também seguia o padrão visual e de acabamento do Chevrolet Opala Comodoro, e todas as versões receberam tapete no compartimento de carga. Em agosto de 1978, a revista Quatro Rodas publicava mais um teste de 30 mil quilômetros, desta vez com o Chevrolet Opala Especial Coupé com motor 151S, que manteve seu bom desempenho e surpreendeu na média de consumo durante todo o percurso. A General Motors do Brasil estudava modificações na linha, a fim de oferecer mais requinte ao consumidor, e criou um protótipo do que seria um dos carros mais desejados do Brasil, o Chevrolet Opala Diplomata. Em 25 de março de 1978, foi produzido o Chevrolet Opala de número 500.000. No 11º Salão do Automóvel, em 1978, a General Motors do Brasil apresentou a linha 1979. O Chevrolet Opala Diplomata já vinha com rodas de liga leve. Foram produzidas apenas oito unidades, e foi interrompida sua produção. Acontece que, por um motivo desconhecido, uns dizem que os fornecedores de rodas de liga leve atrasaram a entrega, outros que, como a linha Opala iria ser renovada em 1980, e esse atraso deixaria o lançamento muito próximo da restilização, ele foi descontinuado. A versão de entrada teve sua grade alterada, a fim de ficar unificada com a dos outros modelos. A cada ano que passava, a linha apresentava a melhor qualidade de construção, eliminando os problemas das versões anteriores. Houve um aprimoramento mecânico para toda a linha, principalmente em relação ao carburador de duplo estágio, e o tanque de combustível passou de 54 para 65 litros. Para este homem, carro tem que ter luxo, ser confortável. Para este, carro tem que ser econômico. Carro é Opala. Até o preço foi aperfeiçoado. Internamente, foi colocado o espelho retrovisor dia e noite, os bancos foram redesenhados, recebendo novo e melhor revestimento total em tecido estreado, e o encosto de cabeça recebeu novo formato. O limpador de para-brisa recebeu bomba elétrica e temporizador. O freio de estacionamento, que era uma alavanca na parte inferior do painel, passou a ser localizado entre os bancos dianteiros individuais, sendo que nos modelos com alavanca na coluna, mantinha um modelo de alavanca, recebeu novo console e novo revestimento nas portas e laterais, e o espelho retrovisor externo passou a ser no formato quadrado. A versão Comodoro perdeu os adesivos de imitação de madeira no interior, e as molduras dos faróis passou a ser prateada. Em 1979, a versão especial da perua caravan mudou de nomenclatura, passando a se chamar apenas Opala Caravan, e as versões SS4 e SS6 tinham decoração e acabamento idênticos, apenas diferenciados pela mecânica. Este é meu Opala usado. Eu não sabia que valia tanto o raio de revender. E este é meu Opala novo. É incrível, mas o seu preço ficou ainda melhor. Carro é Opala. Até o preço foi aperfeiçoado. Com mais de 10 anos no mercado nacional, a linha precisava de uma atualização de produto, mesmo sendo um sucesso. Nesse ano, a GM comemorou a produção do Chevrolet Opala de número 600 mil em 25 de julho. Na edição de abril de 1979 da revista 4 Rodas, foi mostrado um flagrante de testes do que seria a nova linha, que havia sido antecipado na edição de dezembro de 1978, através de desenhos. A linha Chevrolet Opala para 1980, cupê, sedã e perua, receberam diversas modificações em estilo, como faróis retangulares, novas lanternas traseiras, nova grade dianteira, novo capô e tampa do porta-malas, novos paralamas e para-choques, que passaram a ser envolventes e na versão SS eram pintados na cor do carro, que tinha também maçanetas na cor cinza, nova logotipia e novas faixas para a versão SS, ganhou também novos espelhos retrovisores externos, e as versões mais completas receberam friso lateral, borrachão nos para-choques, e o bocal do tanque de combustível, para os modelos cupê e sedã, passou a ser coberto pela placa, com um suporte com mola para facilitar o acesso. Internamente, a linha recebeu novos bancos dianteiros individuais, de encosto alto ou baixo, e traseiros com espuma moldada, e nova alavanca de regulagem nos dianteiros. O revestimento interno do vinho foi descontinuado, ficando apenas o preto e o marrom. Para modificar a linha Opala para 1980, os engenheiros da GM tiveram três preocupações básicas, melhorar a dirigibilidade, assegurar o conforto e permitir o uso de pneus radiais. Na suspensão, alteraram a ponta de eixo e foram recalibrados molas, pontos de apoio e amortecedores, A barra estabilizadora aumentou de diâmetro, recebeu novo tirante e foi unificado o ângulo de caster entre os carros com direção mecânica e os de direção hidráulica. Na suspensão traseira, aumentaram o diâmetro dos amortecedores, removeram a capa e adotaram novas molas. A caixa de direção recebeu novo barramento, desde o braço pitman até o auxiliar e a barra central. O carro passou a ter novas bitolas, tanto na frente como atrás, e recebeu como opcional pneus radiais. O câmbio de quatro marchas, quando acoplado no motor quatro cilindros, teve suas relações alteradas, favorecendo o desempenho, tendo a ré primeira e segunda marchas encurtadas e a terceira alongada. Os motores não foram alterados, mantendo o quatro cilindros e os seis cilindros movidos a gasolina. Nesse ano houve a padronização de todos os parafusos do carro com medidas em milímetro. As rodas passaram a ser de seis polegadas para a versão SS e cinco polegadas para as demais versões. Uma bela roda de liga leve estava disponível como opcional para toda a linha. Delegacia? Tem um carro estranho querendo entrar aqui em casa. Mas não é seu marido? Não, o carro dele é diferente. Descreve esse carro, madame. Bem, ele tem uma frente linda. Mais detalhes? Ele é todo bonito. Que mais? É bonito pra valer. Bonito assim, madame? Só pode ser o novo Opala. Aliás, está sendo muito procurado. Alô? Alô? Chevrolet. Marca de valor. Em 1980 também, começou a ser comercializado para as carrocerias Sedan e Coupé o Chevrolet Opala Diplomata, que se tornou a versão topo da linha. Vinha com motor 4 cilindros 151S ou 6 cilindros 250, tinha diversos equipamentos de conforto e conveniência, revestimento interno nas laterais inferior das portas e teto em cachemir, tapetes em buclê de nylon e maior cuidado na forração termoacústica. Tinha friso externo de proteção nas portas, espelho retrovisor externo dos dois lados, rodas de liga leve e protetor dos para-choques. Como opcionais também, tinha meio teto ou teto completo em vinil conforme modelo da carroceria, pintura metálica, motor 250S, transmissão automática e ar-condicionado. Ele era um carro para quem buscava desempenho, luxo e conforto. Em 1980 também, o álcool anidro para uso veicular começou a ser distribuído nos postos e as montadoras começaram a oferecer versões a álcool de seus modelos. O motor 4 cilindros 151 recebeu prioridade para adaptação. Ele vinha com bloco pintado na cor amarelo-trigo. Os motores 151, 151S e 250 voltaram a ser pintados em azul xingu, mantendo o 250S em vermelho cereja. As válvulas de admissão passaram a ter hastes cromadas e as sedes de válvulas no cabeçote tiveram seu diâmetro aumentado. Foi utilizado também o eixo de câmes do comando de válvulas do antigo motor 153, que melhor se adaptou ao sistema. Sua taxa de compressão foi aumentada para 10,5 para 1, recebeu novas velas de ignição, a bateria e o alternador passaram a ter maior capacidade, ganhou também um novo tanque de combustível de chapa tratada com o estanho, foi instalado um reservatório de auxílio a partir da frio e o carburador recebeu nova regulagem. Com isso, o motor 151 passou a gerar 99 cavalos com 21,6 kgfm de torque. O motor 151 a gasolina tinha 90 cavalos com 18 kgfm de torque. O 151S era movido só a gasolina e tinha 98 cavalos com 19,8 kgfm de torque. O motor 250 tinha 148 cavalos e 30,8 kgfm de torque. E o motor 250S tinha 171 cavalos com 32,5 kgfm de torque. Estes ambos movidos só a gasolina, todas medidas brutas conforme dados do folder da época. No Brasil, se usou a potência bruta SAE até o início dos anos 80, quando passou a ser usada a potência líquida, segundo a norma brasileira NBR 5484 da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Com isso, as medidas passaram a ter números menores, o que você vai ver daqui pra frente. Para a linha 1981, tanto Opala como Caravan ganharam externamente friso cromado em volta da grade, lanternas dianteiras e traseiras nas versões mais luxuosas. A versão SS de ambos deixou de ser produzida. Internamente, recebeu novo volante e o painel foi redesenhado com os comandos reposicionados. Ele era todo em plástico, injetado e maleável, com um painel de instrumentos em formato retangular, com três instrumentos redondos iluminados por luzes difusas. À esquerda vinha um instrumento combinado com o marcador de combustível e temperatura do motor, ao centro o velocímetro e à direita um relógio, dependendo da versão, além de seis luzes espia. Na mecânica, os motores a gasolina passaram a ter o opcional de ignição eletrônica. Além disso, o comando do limpador de para-brisa passou para a coluna, saindo do painel. O revestimento passou a ter opção da cor cinza também. A alavanca do câmbio foi encurtada e o console, a alavanca de freio e o sistema de ventilação foram refeitos. Na mecânica, no sistema de freios foi colocada uma válvula equalizadora da pressão para as rodas traseiras e o servo freio teve seu tamanho aumentado, garantindo maior segurança. Também foram introduzidos freio a disco dianteiros ventilados, duplo circuito hidráulico e a embreagem eletromagnética do ventilador do motor passou a ser opcional. Venha, neste interior você descobre o conforto, a tranquilidade que todo carro deveria ter. Um lugar de luxo e beleza. Grande estabilidade, excelente economia e desempenho. O prazer de dirigir. Opala 81. Mude para mais carro e conquiste sua paz interior. A GM também fez o estudo de um Opala hatchback, elaborado no fim dos anos 70, com vistas para lançamento em 1981. Ele mostrava certa semelhança com o Chevrolet Citation americano, com uma terceira porta junto a um amplo vidro traseiro, e vinha sem quebraventos nas portas e com as maçanetas embutidas. Assim como a picape, teve o projeto cancelado. Para a linha 1982, poucas novidades, que foram resumidas a abertura interna elétrica do porta-malas como opcional, odômetro parcial junto ao velocímetro, os bancos foram redesenhados, recebeu novos frisos laterais, vidros Ray-Ban e parabrisa laminado degradê. Nesse ano, a GM comemorou a produção do Chevrolet Opala de número 750.000 em 19 de fevereiro. Em 1982 também, surgiu uma série especial para o Opala com carroceria Coupé e Caravan, a Silver Star. Essa série era baseada nas versões estándar com motor a álcool. Inicialmente, vinha com 16 novos equipamentos de conforto, segurança e conveniência, e apenas uma cor, prata esverdeado metálico, com interior cinza, e tinha para-choques e rodas pintados na cor do carro, logotipia exclusiva, dentre outros itens. Em 1983, passaram para 12 as modificações incorporadas, com alguns itens que saíram da linha 1983, como o câmbio de cinco marchas, e tinha a opção de duas cores, azul estelar metálico ou verde claro metálico, ambos com interior cinza. A Chevrolet apresenta a Silver Star. Ao todo, são 12 itens de luxo e conforto que acompanham essa série especial. Opala e Caravan Silver Star. Uma série além da imaginação, mas com um preço dentro da realidade. Vá conhecê-los no seu concessionário Chevrolet. Para os anos de 1983 e 1984, também tivemos poucas mudanças na linha. O Opala vinha com carroceria cupê ou sedã, nas versões estándar, comodoro ou diplomata, e a Piruacara van vinha nas versões estándar ou comodoro, com todas as versões oferecidas com motores 4 ou 6 cilindros, com 4 cilindros, transmissão manual ou automática com caixa de 3 velocidades da australiana Holden, a Trimatic TH180, também conhecida como 3L30. Em 1983, os motores 4 cilindros 151 e 151S receberam o opcional de câmbio de 5 marchas com a última marcha overdrive com relação de 0,84 para 1, além de ignição eletrônica. A versão comodoro ganhou um novo friso lateral e os pneus radiais passaram a ser de série para toda a linha. Internamente, as maçanetas passaram a ser embutidas, a linha ganhou vidro térmico traseiro, ar quente no desembaçador e as manivelas dos vidros passaram a ter a cor do acabamento interno. O motor 6 cilindros continuava com o câmbio de 4 marchas e o câmbio de 3 marchas seguia como opcional para todos os motores 4 e 6 cilindros. Em 1984, as versões Comodoro e Diplomata receberam cinto de 3 pontos, toda a linha recebeu nova alavanca de abertura do capô e a porta do motorista passou a ser travada por chave pelo lado externo. Esse período foi conturbado para a linha Opala, fosse pelo momento econômico ou pelos modernos concorrentes que estavam surgindo, inclusive dentro da própria marca, respectivamente Volkswagen Santana e o Chevrolet Monza, o que fez suas vendas caírem. Em 1984, foi produzido o Chevrolet Opala de número 800.000 e era hora da GM planejar uma reestilização para manter vivo seu ícone. De 1985 a 1987, foi o período de mudanças que deu fôlego à linha, que veremos no nosso próximo capítulo. Aqui finaliza o quarto capítulo da história do Chevrolet Opala. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem, eu volto com a continuação dessa história. Até lá! Tecnologia e fichera virabilidade. É caratteristica Chevrolet. Era sua melhor marca. Controle o Chevrolet. É caratteristica Chevrolet.